A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 5, versículos 27 a 32. Naquele tempo Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse, segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas na mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus. Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu, os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Caríssimo irmão, caríssima irmã. A aposta da igreja, nesta quaresma que iniciamos há poucos dias, não nos fala de teorias, mas nos conta histórias de pessoas. Hoje é Levi, ou Mateus, como é o nome dele, aquele que escreveu um dos textos do Evangelho. A história daquela pessoa que certamente ganhava muito dinheiro, deixou tudo para seguir a Jesus. Deixou, mas imediatamente ele partilha tudo simbolizado por esta refeição, na qual ele acolhe Jesus e seus discípulos, e vem muita gente, nosso Senhor acaba sendo julgado pelo gesto que faz de estar ali assentado com aquelas pessoas, mas ele mostra profeticamente o grande banquete da misericórdia, da acolhida que Deus oferece para todos nós. Ao contar a história de Mateus, é a nossa própria história que deve ser também contada. Começa bem a nossa quaresma. Palavra de vida eterna.